Sonhar com explosão, aí depende de que. No caso da pergunta aqui, foi de caixas d'água, né? Então é alguma coisa relacionada à água, à vida, à sangue. Mas tem explosões de pólvora, tem explosões de represas, né? Então é algo ligado à explosão emocional, física, né? Ou seja, sonhar com explosão pode significar uma briga. Lá explodiu tudo, foi uma briga danada, olha, tá vendo o inconsciente falando? Então, sonhar com explosão, aí tem pólvora, tem fogo, né? Tudo é emoção. Mas a água também está ligada à emoção, mas só que também está ligada à saúde. Geralmente sonhar com vazamento d'água é sofrimento. Sonhar com rompimento de barreiras de água pode significar até morte, tá? Rompimentos de diques, enchentes, diques, como é o nome? Hidrelétricas ou caixa d'água explodindo pode estar relacionada à briga, confusão, sofrimento. Como é a água, pode estar ligada à saúde. Então, repreenda o sonho, não é bom. Sonhar com água pingando, sonhar com água batendo em pedras, sonhar com água explodindo, ou vindo sobre você, ou invadindo sua casa, seu quarto, não é bom. Sonhe os sonhos ruins com água. Tem sonhos bons também com água. O rio representa sua vida, a piscina representa sua vida, o mar representa a vida das pessoas, mas o sonho com maremotos é tribulação, luta, ondas gigantes, tribulação, luta, água explodindo, descendo pelo monte, tribulação, luta, e caixa d'água, garrafa d'água, alguma coisa d'água vazando, pode estar ligada à saúde, à saúde da pessoa, tá? Vazo quebrado, doença. Vazo com água vazando, quebrado, né? Então, esse sonho não é bom. Existem sonhos com água bons e existem sonhos com água ruim. Você quer saber mais sobre sonhar com água? Você coloca sonhar com água, joio, e assim vai aparecer oito vídeos para você. Aí vem água parada, água com lodo, água suja, água barrenta, água fedida, água jorrando, água minando no quarto, vem todo esse tipo de água. Mas sonhar com a explosão d'água, água vazando, o equipamento estourando, está sempre ligado à saúde, à explosão emocional, à briga, à confusão. Tá bom? Tá bom? Tá bom.